O apóstolo Valdemiro Santiago sofreu uma sanção na qual, pela falta de pagamento, perdeu o seu canal de TV. A última transmissão da Igreja Mundial na TV foi feita no último domingo dia 12 do 2. A igreja foi instituída há 24 anos e está com dívidas milionárias, inclusive, quanto ao pagamento de funcionários, que até já fizeram greve, para receber os seus direitos trabalhistas. O caso ainda pode ser revertido, porém, o religioso precisa chegar a um acordo de pagamento. Ele deixou de ocupar as 22 horas de programação que tinha no Canal 32, em São Paulo, extinto MTV Brasil. Valdemiro ainda teve bens penhorados por falta de pagamento de aluguéis e impostos. Entre os imóveis penhorados está uma mansão beira-mar em Ilhabela, no litoral norte paulista. Em meio ao cenário, o pastor até lançou um pedido de ajuda aos fiéis da Igreja Mundial. Durante pregação, Valdemiro pediu doações para totalizar 10 milhões de reais até o fim deste mês. E foi isso, deixe seu like, diga o que você achou aqui nos comentários e se inscreva no canal. Até daqui a pouco com mais um vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho